Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje vocês vão ver mais uma parte da história de Kiara e Ari. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like que vai me ajudar muito. Então, bora pro vídeo! E a vida do Ari está muito boa depois que ele encontrou a Kiara. E o Ari mudou muito depois que ele veio pro Rio de Janeiro e começou a andar com a Kiara. Faltou o Ari falar que ele tem um filho com a Brisa, o Tonho. Tá, o que que faltou? O cara ouviu quase. Eu não quero falar de mim agora, não. Você nunca me fala da sua namorada. Mas nem a hora, né? Porque eu... E ele está um pouco apreensivo em falar que tem um filho com a Brisa. Tu tá acostumado, eu não tô não. É uma coisa mais linda. Não é hora de falar disso não, é hora dessa. Como que ela é? E ele acostumou muito rápido com essa vida que a Kiara leva. Normal. Tá aqui que é normal. Gostei muito. E eles estão vivendo uma vida muito boa. O Ari nem está lembrando mais da Brisa. Que coisa mais linda do mundo, Nossa Senhora. Falei pra você. Hum. Amanhã a gente pode andar a cavalo lá na fazenda. Tem cavalo? Uhum. Tem aras? Ele já percebeu que a vida da Kiara é muito boa. Tudo que ela quer, ela consegue comprar. Paz. Quer beber alguma coisa? Quero. Deixa eu pedir. Denilson. Traz um gin tônica. Denilson. É só chamar que vem uma pessoa trazer tudo na mão da Kiara. Ela é muito rica. E aí, Tininha? Não estou podendo falar agora não, meu amor. Ei, Ari. Agora você não pode falar com a sua família quando está perto da Kiara. Você mudou muito, Ari. Pai, pai, ela está jogando tudo da minha mãe no mato. Não deixa, pai. Não deixa. Meu filho, filhotinho. E aí? Meu filho, presta atenção. Tonho, presta atenção. Posso falar agora não? Ele não pode falar porque ele tem medo da reação da Kiara quando souber que ele tem um filho. Se acalma. Se acalma, rapaz. Meu filho. Pelo... Filho? E eu acho que a Kiara vai ser muito compreensiva quando souber que o Ari tem um filho. Ari, você tem um filho? Esse era o quase que estava faltando contar para você. Ele está lá e manda a Karu, que é a avó que cuida dele. Minha mãe. Mas ele é filho de quem? É meu filho. É filho dele e com a brisa. Você que não estava sabendo, Kiara. Mas acho que isso pode ser resolvido. Da mulher que desapareceu? Da mulher que desapareceu. Caraca, eles têm um filho. Qual o nome dele? Antônio, mas a gente chama ele de Tonho. Cinco aninhos só. Você casou com ela? E aconteceu tanta coisa na vida desse casal que o destino resolveu não deixar eles casarem. Não cheguei a casar não. Não, não digo, moraram juntos? Moraram separado, porque eu morava em São Luís para estudar, né? E ela morava em mandar Karu com pequeno, com minha mãe. E a Kiara parece estar muito feliz com essa notícia do Ari. Você é pai? Por que você não me contou? E a atitude da Kiara foi muito boa de se ver, gente. Ela mostrou que é uma pessoa muito legal. Cortado. Tem foto. Eu tinha nessa lá e mantive para tampar a gaveta, não ficava pesada, né, mãe? Que lindo, gente. A Kiara está querendo ver uma foto do filho do Ari. Ai, ele mata. Água gelada, Kiara. Todo mundo diz que a água do dia era gelada. Ó, não. Deixa eu ver primeiro. E por enquanto, tudo deu muito certo na vida desse casal. Água gelada mesmo. O que ainda a gente não sabe é se o Ari assim esqueceu totalmente a brisa. Nossa senhora. Nossa senhora. Lindo mesmo é lá no Mandacarua. A água de lá vem direto do céu, da chuva. Deus que manda. Vamos pra lá. Você deveria, Ari, de levar a Kiara para conhecer até a sua mãe. Ela vai gostar muito. Coisa mais linda. Parece até outro planeta, assim. Tá ligado? Eu vou levar você pra conhecer. E a Kiara quer conhecer tudo da sua vida. Até a cidade, Ari. Eu acho que você ainda ama a brisa. Porque um amor não acaba assim rápido. Enquanto eu tava lá, eu achava que eu era muito apaixonado por ela, mas... Olhando daqui agora, talvez não fosse tão apaixonado assim. Apaixonado? E depois que você conheceu a Kiara, tudo mudou na sua vida. Vale, por mim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E parece que a Brisa está se apaixonando pelo Ari. Será que eu tô? Eu acho que o Ari, assim, está começando a gostar da Kiara, mas ele ainda sente alguma coisa pela Brisa. Essa aqui é a Ari. Eu tô indo. Olá. Como vai? Beleza. Rapaz, você não me é estranho. Eu já lhe vi em algum lugar. Não. Acho que não. Deve ser parecido. O Ari não é do Rio, não. É de onde? Do Maranhão. E parece que esse professor conhece muito bem a vida do Ari. Maranhão. Eu acho que eu fui participar na Universidade de São Luís. A conservação do patrimônio histórico. E você estava no grupo do professor Dante. Eu me lembro de você. E chegou ao final mais uma parte dessa história. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu reasono égradeço. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Obrigado.